O que é o senhor? Eu estou falando normalmente, você corta a hora que você for fazer a segunda pergunta ou vai ter normal? Eu corto na hora. Você corta? Isso. Não corta não. Então, onde começou o meu relacionamento com o futebol, eu acho que é uma coisa normal de todas as crianças brasileiras, porque o futebol está no sangue, está no seio da família brasileira. Mas, no meu caso especificamente, o meu pai, o Dondinho, de Três Corações, ele era do Triângulo Mineiro, porque ele não nasceu em Três Corações, mas eu nasci em Três Corações. Ali, eu já tinha um certo conhecimento do futebol do meu pai, que eu tinha 4 para 5 anos, antes de ir para Bauru. E aí eu comecei a querer ser igual o Dondinho, igual o meu pai, que nessa época o meu pai ainda estava servindo o Exército, ou, perdão, ele era sargento do Exército, e ele sabia para o Exército. Lá eu sabia que tinha o time de futebol, e eu sempre achei que ia jogar um dia como meu pai. Então, isso é a vaga lembrança que eu tenho dos meus três anos, os primeiros momentos do futebol. Depois que eu fui para Bauru, que aí eu já estava com 7 para 8 anos, quando o meu pai foi contratado para jogar no Bauru Atlético Clube, que era o time da elite, que é o time da elite de Bauru, porque tem o Noroeste, que é o time do povo, e o Bauru Atlético Clube, que é o time que tem o nome da cidade. Isso foi em 46, 46 para 47, campeonato estadual. Meu pai foi para o Bauru, o BAC ganhou o campeonato, foi a primeira vez que eu vi, aí já consciente, o meu pai sendo carregado da estação de ferro, da estação de Bauru até a sede do BAC, que eram umas quatro quadras. E para mim, naquela época, quatro quadras era muito grande, porque eu tinha seis para sete anos. Isso me marcou muito, isso me deixou, sabe, eu falei, puxa vida, eu queria jogar bola, eu queria ser igual ao meu pai, mas, olha, meu pai sendo carregado pelo povo, porque foi uma bagunça danada, e a gente pequena ali, e aí os tios tinham que botar a gente nas costas, aí cansava, punha no chão, aí não dava para a gente ver nada. E essa coisa me marcou muito. Foi quando eu comecei a querer ser igual ao meu pai. Eu me lembro que, depois que o meu pai chegou na sede, aquela multidão, aí não deu para entrar mais, porque eu era garoto, poxa, ficou um tumulto danado, aí eu voltei para casa dali, pensando, puxa vida, um dia eu vou jogar futebol igual ao meu pai. Um dia eu vou ser igual ao meu pai. Então, aí sim, eu tive conhecimento da importância de ser um jogador de futebol no Brasil. Você começou a jogar onde? Era essa história do campo ruim, da bola de meia? Eu comecei, por coincidência, é uma história engraçada, porque onde eu comecei a jogar era na rua. Era a rua Rubens Arruda, onde eu morava. E não era calçada. E a gente fazia um joguinho dos garotos da rua Rubens Arruda com a rua Sete de Setembro. Então, a rua Sete de Setembro era um pouquinho melhor arrumada que a rua Rubens Arruda, que só tinha pedra, buraco. Então, muitas vezes, a gente combinava até de fazer o seguinte. Olha, se vier, na época, era o Shodi, que era o japonêsinho, que era amigo meu, o Tadashi, o Nilo, o Robertinho, quem era mais que vinha? Tinha mais uns três ou quatro garotos. Se vier esses garotos que são ruins, a gente vai jogar no campo cheio de buraco. Mas se vier os melhorzinhos, a gente joga na rua Rubens Arruda, que era melhor. Já tinha passado o trator ali, né? Então, nós tínhamos essa brincadeira que nós fazíamos. E quando eu já passei a entender um pouquinho melhor, com 10 para 12 anos, nós jogávamos num campo que era perto da Vila Falcão, que a gente jogava para cima ou para baixo. Quando a gente ia tirar a sorte na moeda, a gente falava, olha, vamos jogar primeiro para baixo, porque a gente mete dois, três, e depois a gente só detende. Isso que o campo era assim, era um morro, tinha uma travessa e uma outra embaixo. Então, nessa época, a gente jogava em todo que era tipo de campo. A última pergunta que eu vou te fazer, isso te influenciou, quer dizer, campo ruim, a bola não bate direito, você tem que aprender a dominar uma bola, você está dando um toque, isso tem alguma influência no seu futebol? Tem. Tem muita influência no meu futebol. Primeiro, não é só o fato do campo. Primeiro, também é o local. nós tínhamos uma... Tem, tem muita influência, sim. Por quê? Uta, mosquitinho chato. Primeiro, porque quando nós tínhamos que jogar com equipes mais fracas, a gente sempre preferia jogar com o campo melhor, porque o campo melhor é mais fácil de você driblar, mais fácil de você tocar a bola, você fazer a jogada mais rápido. O campo ruim facilita para o time que só vem destruir. Então, tinha muita influência. E a outra influência também é o local. Por exemplo, quando nós saímos ali do nosso bairro para jogar no Tirintã, na Vila Falcão, na Vila Seabra, era difícil, porque lá os campos geralmente eram ruins, bem ruins, e lá era bem mais difícil, na parte da torcida, que era a torcida brava, e a parte técnica, porque o nosso time era um time de garotos melhores. Então, realmente, o campo tinha muita influência, sim, nessa época. E o campo ruim ensina a jogar bem futebol? O campo ruim, ele facilita o jogador a aprender o domínio da bola. Nesse caso, eu acho que ensina. Agora, tem um amigo meu que sempre diz uma frase que é engraçadíssima. Era um massagista que tinha no Botafogo, e tinha um treinador no Santos também, que ele dizia isso. E o professor Mazei também, de vez em quando, diz isso. Falou assim, quando o atleta é muito ruim, e ele vai treinar no campo ruim. Se ele persistir treinando no campo ruim, ele vai aperfeiçoar a ruindade. Então, tem que tomar cuidado. Quanto mais treinar, mais ruim vai ficar. E como é que começou a ser a sua relação com o futebol formal? Vamos dizer, qual o primeiro clube organizado, o time organizado que você jogou, e como é que surgiu? Bom, o que vem na minha mente, assim, o filme organizado mesmo, foi o Ameriquinha, de Bauru, que já tinha um treinador, já tinha um senhor lá, entende? E ele já dava uma instrução, já tinha chuteira, uma camisa boa. Eu, na minha maneira de pensar, essa época foi quando eu comecei a ver a equipe organizada, que tinha um senhor que vinha lá e falava assim, olha, vocês vão jogar assim, 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 eu não quero indisciplina. Então, já tinha. Ele levava as camisas, então, o Ameriquinha, de Bauru. Antes disso, tinha um rádio, que jogava, e tinha um time, que era o time da Vila, que nós chamávamos, que é o time do Landão Mandioca, que era o treinador, que era o apelido do dono do time. Mas, organizado, foi esse. Agora, como, assim, ligado a equipes profissionais, então, o Baquinho, foi o time que, com 14 anos, eu fui para o Baquinho, que era o time, era o infantil do Baque. Aí, sim, aí já tinha o vestiário, aí nós já tínhamos uma alimentaçãozinha, que era um sanduíche, na época, era o sanduíche, que era a grande coisa. Sanduíche com refrigerante, antes do jogo, porque os jogadores, normalmente, eram de famílias, de baixa renda, como a minha família é, depois, também era na época, depois que o meu pai se machucou. Então, aí sim, já era uma coisa mais séria. O infantil, o jovem do Baquinho, que dava uma certa refeição, antes do treino, antes dos jogos. Pode cortar. Tem chacinha ainda? Tem que fazer alguma coisa? Ou você fez um gol magnífico? Quando foi? Quando você quiser. Bom, na realidade, até eu me encerrar, a carreira como profissional, eu nunca entendi que eu era um grande jogador ou que eu era o jogador que era. Mas, quando eu comecei a ter confiança, achar que, poxa, eu devo ter algum valor, foi nessa época de garoto, de 12 a 14, 15 anos, antes de vir para o Santos, que todos os times de Bauru queriam que eu jogasse. Então, quando eu terminava o campeonato, eu tinha tantos convites, iam falar com meu pai, vinham me procurar na rua, iam no colégio, todos os times queriam me levar. Então, eu achei, poxa, eu acho que eu devo ter um bom futebol, eu devo ser um bom jogador. E, por coincidência, com 15 anos, quando eu vim para o Santos, para fazer o treino de infantil, que naquela época era infantil e juvenil, no primeiro treino, que eu pensei que ia treinar e voltar para Santos, no primeiro treino, o Lula falou, não, você já vai ficar aqui, já fala para o seu pai, já pega a roupa. Então, aí eu falei, poxa, eu acho que realmente eu tenho um futebol, tenho um grande valor. Mas, mesmo assim, eu sempre pensava em ser igual ao meu pai. Foi nesse que você deu um balãozinho? Alguém não? Foi no primeiro treino, primeiro treino, como no interior, você, às vezes, joga de 20 de cada lado, quem vai entrando, quem vai chegando, vai entrando, sabe com o que é interior, então, você começa a dividir, esse é bom, você entra de lado, é o outro bom, entra de lado, se é ruim, entra de lado. Então, às vezes, no campinho, lá perto do campo do Noroeste, atrás do campo do Noroeste, a gente jogava com 30, 20 de cada lado. Então, você tem que ter habilidade, tem que prender a bola, tem que dar chapéu, tem que levantar a bola. E eu estava muito habituado a fazer isso. um pouco pegado aí, então, que isso é o Noroeste. Bom, então, eu me lembro em Bauru, no campo do rádio, que é o campo que a gente treinava mais, que era atrás do campo do Noroeste, ou atrás, ou na frente, porque dos dois lados tinham um campinho, e é o sábado que a gente batia a bola, ou é o domingo de manhã, que todo mundo está de férias, todo mundo está de folga. Então, as peladas, que naquela época não era pelada, a gente chamava os rachas, os quebras daquela época, você, pois, quem chegava ia entrando, e às vezes ficava 20, 30 a cada lado, um monte de moleque. Então, o garoto tinha que ser habilidoso, porque você tinha que decidir a jogada no momento, e muitas vezes, você tinha que levantar a bola do chão, dar o chapéu no pessoal, como tem muita gente que faz hoje, mas naquela época era comum. E quando nós chegamos aqui em Santos, o primeiro treino, como eu falei para você, com 15 anos, eu treinei para interar o time de baixo, para ver qual era a minha capacidade, contra o time principal, era o Formiga, na época o Zito, o Álvaro, o Tite, já estavam no time, no time, o Elvio, que era o grande beck no momento, e eu dei um chapéu no Formiga, porque eu estava perto, o garoto levinho, ele veio, ele pensou que, o garoto vai ficar com medo, e deu um chapéu no Formiga, eu acho que foi isso que me fez o contrato do Santos. Como é que foi a sua vinda para Santos? Quer dizer, por que você veio para Santos? Vamos falar aí do... Eu me lembro que com 13, 14 anos, o Valdemar de Brito começou a treinar o Baquinho, ele era o titular, tinha viajado para a Argentina, e quando ele voltou, ele passou a ser treinador. E ele falava para o meu pai, que, olha, tem uns garotos aí, do Baquinho, que vão ser cobras, tem uns três ou quatro aí, que é certeza aí para a time grande. e nessa época... Bom, como aconteceu tudo assim, rapidinho, em um mês, já tinha acontecido um monte de coisa na minha vida, eu fiz o primeiro treino, o Lula já disse para eu ficar no Santos, aí eu já comecei a jogar no Juvenil, naquele ano o Juvenil foi campeão, no primeiro mês, segundo mês que eu estava aí, aí teve o campeonato Amador, aí eu joguei no Amador, que é hoje um misto, todo mundo ficava abismado, com 15 anos, o garoto já no Amador, e por isso, o Infantil estava disputando contra o Jabaquara a final. Aí, o Lula falou, você vai jogar no Infantil, vai reforçar o Infantil, porque o Jabaquara tem um time bom, e como você tem idade, é até 16, como você tem idade, você joga no Infantil para ver se a gente ganha o campeonato, afinal. E aí, teve um pênalti, e eu fui bater o pênalti, e perdi o pênalti. Na época, eu até conto sempre a história, o goleiro era o fininho, que jogava no Infantil do Jabaquara, e hoje ele treinou os goleiros do Santos, e ele foi goleiro, defendeu o pênalti. Tinha um monte de gente no campo, porque há sempre uma rivalidade, Santos e Jabaquara, Santos e Português, sempre houve rivalidade. Desde os times de básica, eles lotavam os campos. Naquela época, mais ainda. Mas eu fiquei tão magoado, tão aborrecido, tão chateado, eu não conseguia dormir aquela noite. Na noite seguinte, isso foi de domingo para segunda, de segunda para terça, eu levantei de manhã, era umas seis horas, já arrumei minha mala, tudo tão chateado que eu estava, para ir para Bauru. Ia voltar. Um desgosto danado, chateado. Aí o Sabuzinho, na época que era o, era roupeiro, o irmão dele cuidava da parte de refeição, ele ia saindo para a feira, eu me lembro, se fosse hoje, estava com uma maletinha marrom daquela antiga, com madeira ainda do lado. Aí o Sabuzinho falou, peraí, onde você vai? Eu falei, eu vou visitar meu pai, vou até Bauru, mas não se preocupe porque eu vou voltar. Ele falou assim, autorização, eu não tenho autorização. Falei, pô, esqueci, mas o Lula vai vir aí, na época, acho que era o, o diretor de esporte, era o, era o Saraiva, eu não me lembro, era um desses diretores. Ele, ele, ele já me deu autorização, ele vai trazer, ele falou, nenhum garoto sai daqui sem autorização, minha responsabilidade é muito grande, você não vai sair. Eu falei, pô, mas deixa eu ir, não tem problema. Ele falou, não vai sair, vai esperar até meio dia depois do treino quando pegar autorização. Aí não me deixou ir. Para você ver, se eu tivesse saído, se eu tivesse ido, poxa, aborrecido, ninguém ia entender que eu ia dizer que era uma falta de responsabilidade, que eu era indisciplinado, que devia estar mascarado, porque chegou de Bauru. E aí nasceu o Pelé realmente, porque aí no ano seguinte, que eu completei 16, já teve combinado Santos e Vasco, foi quando nós fomos, alguns jogadores do Santos foram para o Rio, num combinado para jogar o torneio lá no Rio. Aí ganhamos, fomos campeões do torneio, torneio que tinha o Flamengo, o Benfica, se não me engano, o Aicó, um time da Suécia. E aí nós fomos campeões, eu com 16 anos, e eu fui chamado para a Seleção Brasileira para treinar na Seleção por causa desse torneio. Se não me engano, era o Perilo, o treinador, ele estava vendo o torneio e falou, vou trazer aquele garoto lá para a Seleção. E aí eu fui convocado para a Seleção Brasileira com 16 anos. Você teria desistido de futebol nesse período? Em função desse ano de futebol do campo? Não, não, eu acho que desisti de futebol, não, porque eu ainda não era como o meu pai. Que eu tinha um orgulho muito grande, e tenho até hoje, porque o meu pai é o único centroavante, o único jogador que tem cinco gols de cabeça num jogo só. É um recorde que o Pelé não quebrou ainda. Entende? Então, é um recorde mundial. E eu, poxa, eu achava o meu pai o máximo. Eu acredito que ia passar aquela fase, aqueles dois meses, eu ia me arrepender muito de não ter continuado, mas eu ia continuar tentando ser igual ao meu pai. Mas isso aí já devia ser então no Rio São Paulo. Bom, aí, como eu falei, em seguida desse torneio veio a Copa do Mundo, veio a Copa Roca, Brasil e Argentina. eu estava na reserva da seleção, com 16 anos, aí joguei o primeiro jogo contra a Argentina no Maracanã e já fiz o gol. E aí o Brasil foi campeão da Copa Roca, jogando depois em São Paulo. E aí, já teve a convocação para a eliminatória da Copa do Mundo, de 58. Aí me chamaram e foi onde eu me firmei na seleção brasileira. aí de 57, 58 e tal, é uma coisa já explicada. Mas eu, porque eu comecei muito cedo, com 15 anos, talvez eu não tenha tido esse choque de cultura, essa mudança do garoto do interior pobre e já vim para um time de nome ser campeão do mundo. eu posso explicar assim, no meu caso, a minha personalidade, ela foi criada dentro desse processo todo. Então, eu não tenho que mudar a minha vida, eu não tive que mudar, eu sou o que eu sou, eu sou, como eu falei para vocês, eu sou um Pelé que eu conheci com seis anos para sete anos que o Edson toma conta. Então, a minha vida é essa, não vai mudar nada. Não vai, campeão do mundo, bicampeão, atleta do século, não muda a minha vida. Mas a maioria dos jogadores que começam no interior, que criam a sua personalidade no interior e com 21, 20, 18 anos ele passa para vir uma equipe mais forte ou uma cidade grande, aí sim, ele tem o choque da mudança, a mudança de cultura. E aí, ele quer mudar. Aí, inconscientemente, ele quer mudar. E não dá, porque ele já está com a personalidade feita. Então, é esse, eu acredito, o grande problema que acontece com muitos jogadores, que no time dele do interior, na sua cidade, ele é o cobre, mas quando ele vai para um time, onde vai dividir isso, ele não tem a estrutura, porque ele quer mudar, ele quer ser o jogador que o pessoal espera que chegou no time. E isso, com a personalidade já feita, é muito difícil. Tem um problema cultural aí também, com respeito ao atleta em geral do Brasil. Normalmente, o futebol é o meio mais fácil do garoto pobre subir na vida. Por que o futebol, você não precisa estudar cinco anos, você não precisa fazer um curso de cinco anos para ser um médico, para ser um professor, para ser um cientista. Então, o futebol já tira o garoto do morro, infantil, juvenil, e pode ser um grande nome, pode ser um craque. Essa mudança é uma coisa muito forte na vida do próprio jogador brasileiro. Eu tenho essa comparação porque quando eu estive nos Estados Unidos, me perguntavam por que que nos Estados Unidos você não vê um ex-atleta falido, um ex-atleta morrendo de fome, um ex-atleta mendigando, por que você não vê? Porque lá, o garoto primeiro vai na escola. Ele vai na escola, faz o curso primário, vai para o colégio, vai para a universidade, depois é que ele vai ser atleta, depois é que ele vai ser um profissional, depois é que ele vai ser um cobra. Então, se não der certo a carreira dele, esportiva, ele já tem uma base que é a educação. Aqui conosco é o contrário. O garoto primeiro vai jogar futebol para chegar a 16, 17 anos, ganhar um dinheirinho para começar a estudar alguns, como no meu caso. Eu saí de Bauru, já tinha feito primário, mas eu joguei alguns anos, depois eu me formei professor de educação física. Então, tem essa mudança de educação, essa mudança cultural que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda vive com isso. Você vê que a maioria dos jogadores, aos 35 anos, se ele não for um jogador que teve um certo sucesso, não teve uma cabeça para guardar alguma coisa, com 35 anos, ele está muito novo para a vida, mas velho para arrumar um trabalho. E aí, não estudou, não trabalhou, acontece o que a gente vê, infelizmente, com a maioria dos atletas, tendo problema sério porque tem esse choque de educação, de cultura. bom, confiança, eu, desde quando eu tinha a orientação do meu pai, em Bauru, do Valdemar de Brito, no infantil, juvenil, eu sempre tive muita confiança em mim. Por isso que eu acho que aconteceu tudo isso. Eu vim para o Santos, não teve muito problema. Mas, em termos de Brasil, em termos de seleção, depois que nós fomos profissionais, eu acho que tem uma coisa que tenha me dado essa força de quando eu cheguei na seleção, mesmo com 16 para 17 anos, eu tinha uma história que foi da Copa de 50. Em Bauru, quando teve a final, todos os lugares estavam preparados para fazer a grande festa. O campo do Baque, o campo do Noroeste, a minha casa, o meu pai, que era jogador, e eu era garoto, eu estava com 10 anos, 9 para 10 anos, e eu estava ali, vendo, toda aquela, parado, toda, e preparando, e eu também, na festa. quando aconteceu a desgraça, que eu poderia dizer assim, da final do jogo, eu não entendia muito, porque era mais no rádio, eu ouvia no rádio. Eu tinha certeza que o Brasil ia ganhar. E aí eu vi meu pai chorando, todos aqueles negócios que estavam preparados nas casas, a comida, o docinho, o bolo, todo mundo triste, e aquilo me deu uma angústia, me deu uma tristeza, que eu vi meu pai chorando, eu também chorei. Eu acho que, para mim, como foi um tempo muito curto de chegar de 50, e já está na Copa de 58, quando nós chegamos lá, quando nós nos classificamos, para a Copa, eu acho que isso já era uma grande força psicológica. Eu já pensava, eu não posso responder pelos outros, mas eu pensava o seguinte, poxa, nós vamos ganhar o campeonato, nós temos que ganhar esse campeonato. E eu fui para a Suécia, mesmo com o joelho machucado, mas com essa coisa, de vez em quando eu pensava, pô, a Copa de 50, alguns dos jogadores ali, o Nilton Santos, o Djalma Santos, os mais velhos, o Mauro, eles viveram aquilo, eles viveram aquilo. Então, eu acho que a Copa do Mundo teve, de 50, essa derrota teve uma influência na maioria dos jogadores. Na minha pessoa, teve, foi fundamental. Agora, eu já era uma pessoa de muita confiança, eu já tinha certeza, não é, de que eu ia ajudar o Brasil, que nós podíamos ganhar. Quando veio a minha contusão, eu fiquei triste, pedi para ficar, mas mesmo assim, acompanhei a delegação, acabei entrando no time 58. Mas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, essa, essa mística da Copa de 50, coisa que eu ainda ouvi pelo rádio, e vi a tristeza do pessoal de Baulu, do meu pai, isso foi o que nos deu a força, deu a confiança de chegar lá e ganhar. Qual era a ideia? Não deixar isso repetir? É difícil você saber, explicar o que passava, se a ideia era não deixar repetir. Mas eu acho que a grande força ali é não perder. Não perder. Ser perdedor não era uma coisa boa. Então, acho que essa, essa, como se diz, essa força, esse desafio, foi a Copa de 50 que deu. Pelo menos, é o que eu posso avaliar. O Brasil tinha fama de perdedor? Não, em alguns lugares, a gente ouvia dizer que o Brasil era um time de covardes, que os jogadores eram meio covardes, que todas as vezes que tinha decisão o time não ganhava, que era uma coisa mais ou menos cultural. Então, isso persistiu mesmo depois de 58. E aí vocês puderam provar o contrário. Em 58, a gente provou o contrário. Uma coisa que aconteceu também depois da Copa de 58 foi no Sul-Americano de 59. O Brasil ganhou o Sul-Americano de 59, o Campeonato do Mundo de 58, e teve o Sul-Americano de 59. Mas até o Sul-Americano de 59, em termos de América Latina, quem mandava, era Uruguai, era Argentina, era Paraguai, mandava, porque eles davam cacetada, eles ganhavam o jogo no peito. como o Brasil já tinha sido campeão e tinha essa força, no Sul-Americano de 58 para 59, teve um quebra-pau no campo, que o mais jovem não vão se lembrar, mas tem aí algumas fotografias e filmes, teve um quebra-pau no campo, entre Brasil e Uruguai, que brigou quase, os dois dos 22 brigaram, e torcedor que entrou em campo. Ali o Brasil também botou um ponto final naquele negócio que o Uruguai quebrava o pau e ganhava tudo. Dali para frente, começou a dividir as coisas. Então, quer dizer, uma coisa foi desencadeando, e hoje o Brasil é o tetracampeão do mundo, e infelizmente só não é mais, porque a administração é ruim, mas se não fosse assim, o Brasil seria realmente, todas essas copas de 58 para cá, seria do Brasil. Aquela cotovelada no Matosas em 70, é uma continuação disso daí? Foi no Matosas? Foi no Matosas? Acho que não foi, viu? Foi no Matosas? Acho que foi no outro jogador, no que estava me macando. É um careca também que parecia, foi no jogo do Uruguai. O jogo, esse jogo do Uruguai, desse revide da cotovelada, é que muita gente não presta atenção. Numa jogada anterior, que eu acho que até foi pênalti, que eu vim de Librando quase da intermediária, de B2, cair, na volta, sem bola, eu estava no chão, esse jogador não foi o Matosa, depois pode-se ver, ele me pisa na perna, se eu não estou com a perna apoiada na grama, ele ia me quebrar a perna. Eu fiz assim, ele veio e pisou na minha perna, na maldade, e foi para o meio de campo. Eu estava caído, eu ainda gritei com o juiz, não deu. No meio de campo, eu senti que ele vinha para dar, entende, o carrinho por trás, mas eu vi a intenção que ele vinha na minha perna. Como eu já sabia da maldade dele, como eu já tinha, entende, jurado ele, entre aspas, então quando eu vi que ele deu, eu soltei o cotovelo atrás. Hoje, hoje eu agradeço a Deus, porque a cotovelada não pegou onde eu queria que pegasse, porque eu dei para pegar no nariz mesmo, porque eu vi que ele era mau. Graças a Deus que não aconteceu isso, não houve nada. Mas o juiz ainda apita a falta a meu favor, porque ele veio para fazer a falta. mas isso aí é uma prova de que realmente nós já não tínhamos mais o medo, e já não temos mais essa preocupação de jogar contra o Uruguai, ou jogar contra a Argentina, mas há algum tempo atrás tinha esse mito. O juiz ainda está com um problema de tempo, o juiz ainda está com um problema de tempo, como dá uma... Falar de vizinho? Vizinho, é... Vizinho, falar dos vizinhos... Pode falar dos vizinhos, porque é o meu mestre. É, talvez isso aí. Falar de sua homenagem, prestar uma homenagem a ele. Certo. Porque ele, o vizinho mesmo falava que é sempre todos os jogadores, ele sempre teve um jogador que ele admirava e tal, e era muito importante para o jogador profissional ter um... Se inspirar em outro... Se inspirar em outro... Se inspirar em outro... Claro, né? E a gente já ouviu falar o que você acha dele. Não, era mesmo. Vai, só vamos explicar isso para a gente. Tá? Desculpa, mas... Você está fazendo de câmera? Vamos lá. Acabou de jogo. Bom, a diferença que eu posso fazer entre o meu pai, que é... que sempre foi o meu ídolo e era o meu ponto de referência, e o vizinho, é que o meu pai era o meu ponto de referência, mas eu não tinha conhecimento. Eu vi ele jogar em Bauru. O vizinho, eu cheguei a ver jogar, algumas vezes, e joguei contra ele no final da sua carreira. Então, para mim, era o jogador mais completo que eu tinha visto. Jogador que defendia, que driblava, que subia de cabeça, que fazia o passe, que jogava... Se tivesse que jogar no pau, na marreta, ele estava lá no pau, na marreta. Então, era um jogador que eu admirava muito. E eu sempre me... me inspirei no... 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 porque... poucos jogadores eu vi com tanta qualidade. Se era na defesa, ele estava defendendo bem. Se era no meio do campo, ele estava amando bem. Se era no ataque, ele estava entrando bem. Se era para subir de cabeça, ele subia bem. Então, era um jogador, e foi o jogador que realmente eu procurei me espelhar. Eu já vi grandes jogadores dentro e fora do Brasil, mas o jogador mais completo que eu vi, que me inspirou, foi o Zizinho. Você pode escrever alguma jogada que tenha visto, que tenha te impressionado, alguma coisa que tenha feito? aqui no Campeonato Paulista, por exemplo, eu vi várias vezes as tabelas que o Zizinho fazia, as jogadas que ele fazia sem tocar na bola, ou às vezes sem olhar. Coisa que hoje, às vezes, eu chamo a atenção desses garotos novos que estão vindo aí, inclusive já profissionais, já no Santos, que eles... eles fazem a jogada o mais fácil possível. Ele olha para uma posição e dá uma bola, olha para cá e dá uma bola. O Zizinho, não. O Zizinho, quantas vezes eu não via ele olhar para cá e fazia o lançamento para o outro lado. Então, eu comecei a fazer isso. E comecei até a falar com o jogador, eu falei, olha, quando estiver jogando comigo, os mais novos, quando estiver jogando comigo, se eu olhar para um lado, você não vai para aquele lado que eu estou enganando o adversário, enganando o beck, você vai para o outro que eu vou meter do outro lado. E o Zizinho também fazia isso. Então, foi isso, foi uma das coisas que eu procurei a ver com o Zizinho. Outras jogadas que eu via o Zizinho fazer, poxa, que eu também procurava fazer, é quando você está no meio de dois, tocar a bola na perna do outro. Geralmente, os jogadores tocam para ganhar o lateral. Dificilmente, o jogador toca a bola para continuar a jogar. Ele toca para ganhar o lateral. Está apertado, ele chuta. Mas eu vi o Zizinho várias vezes fazer, ele tocava para continuar a jogada. No meio de campo, ele estava apertado, não tinha saída, ele dava um biquinho para a bola bater na canela e voltar. Então, muitas coisas assim, eu fui vendo e achando que podia servir para mim. e serviu na minha carreira. A pergunta genérica do nosso programa, por que com tudo isso, os nossos heróis são jogadores de futebol, por que o futebol tem essa importância? Qual a importância do que você acha? Qual a importância do que o jogador de futebol, um sujeito que levantou uma copa de um tempo, do povo brasileiro, para a nossa cultura, para o país? Com todo o respeito às outras modalidades... Acabou? Ah, acabou. Acabou. É o último. Estados Unidos também? Pode ir. Bom, o que nós entendemos essa euforia do povo brasileiro por causa do jogador de futebol ou por causa do atleta que tem sucesso no futebol é que é a única referência que o brasileiro tem em nível internacional. porque, infelizmente, nós não temos um cientista que saiu internacionalmente bem, nós não temos um político que tenha destacado no mundo, nós não temos em outros setores, com todo o respeito a alguns grandes nomes que nós temos, como Jorge Amado, como Carlos Chagas, como alguns cantores que se destacaram, mas, mesmo assim, a grande referência do povo brasileiro é o jogador de futebol, porque foi um dos heróis que mais se destacaram no mundo. Então, eu acho que essa é a grande referência do povo brasileiro. Eu acho que essa afinidade é que leva a essa adoração. E por que a gente faz isso tão bem? Quer dizer, onde é que você vê... O Pelé poderia ser o Pelé se tivesse na Alemanha, se tivesse na África, até, onde é que está a raiz brasileira do seu futebol, por exemplo? Para a música, etc? Bom, aí, é um pouco difícil você poder fazer uma análise assim, tão pouco tempo, com respeito a esse comportamento. Mas, o fato do Brasil ser um país musical, um país de praias, de sol, aí, eu acho que dá a origem ao seu povo de ser um povo um pouco mais extrovertido do que o europeu, do que o escandinavo, que passa seis meses no frio. Eu acho que o próprio clima, o próprio país dá, entende, essa autonomia ao atleta. Nós sempre fazemos a comparação do atleta latino, e principalmente o brasileiro, com os atletas europeus. porque o nosso tipo de de jogar, o nosso tipo de encarar o esporte, principalmente o futebol, é uma maneira mais alegre, uma maneira mais gostosa, é prazer, não é obrigação. Há um jeito de jogar futebol brasileiro, que é diferente de todos os outros jeitos? Eu acho... Como é a tradução mais completa disso? Não, eu acho que fazer um parâmetro do Pelé, eu acho que também é um pouco arriscado. É a mesma coisa você dizer, poxa, tem tantos músicos, excelentes músicos, por que tem um Beethoven? Tem tantos pintores no mundo, por que tem um Miguel Angel? Não é? Então, eu acho que o Pelé é uma coisa a parte. Vamos esquecer o Pelé, que só Deus que pode explicar por que o Pelé. mas, na realidade, eu acho que a diferença do futebol brasileiro, que infelizmente hoje alguns dos treinadores de base estão acabando com isso, é a espontaneidade do futebol brasileiro, é a alegria, é a irreverência do futebol brasileiro. Eu acho que essa é a grande diferença do Brasil para o resto do mundo. Pelé, a gente tem pedido a todos os jogadores escreverem uma jogada sua que se adoram. Escreve pra gente, vê se você se lembra. Não precisa ser dessas classes, pode ser qualquer uma. Você realmente se orgulha de ter feito? Uma jogada do Pelé, que joga? Tirando os gols bicicleta, meia bicicleta. Vai inventar um gol, né? Não, tem várias jogadas. Teria, quer dizer, eu teria que estar aqui. Fica alguma só. Tem um gol que, mais recente, eu digo pra uma hora. Por exemplo, poderia dizer, o gol que eu fiz contra o Benfica, lá em Portugal, na final. Uma jogada que eu fiz pro Coutinho fazer o gol contra o Benfica também, que eu vim de bando do meio de campo, põe na linha de fundo e dou pra trás. Que diba o jogador pro outro lado. Tem jogadas que passam no mesmo cara, a bola duas vezes por baixo da perna, pra um lado, pro outro, tem alguns filmes aí que nós teríamos que marcar. Independente dos gols que saíram, né? mas as jogadas da Copa do Mundo de 70, por exemplo. Tem três jogadas que eu poderia citar. A jogada que eu gostaria que se repetisse, que o pessoal ouvisse, porque quando se fala em dribles, assim, de alguns dos jogadores do Campeonato Paulista, o pessoal esquece da jogada que foi no Maracanã, a despedida do Garrincha, um jogo que nós fizemos de caridade, seleção brasileira contra a seleção de estrangeiros, foi uma ajuda que foi feita pro Garrincha. Tem um gol aí de uma jogada que tem um drible por três ou quatro jogadores, que esse foi um gol que se eu fosse o Pelé, se o Edson fosse Pelé, o Edson gostaria de fazer. Como é que é esse gol? É uma jogada que, se não me engano, a bola vem na lateral direita e aí o Pelé sai driblando dois ou três jogadores pra dentro da área, joga por baixo da perna de um jogador, drible o fulano, se não me engano, na época, pra dentro e dá um toque. Parece que quatro jogadores são dribrados. E dá um toque e aí o goleiro racha na bola e a bola acaba entrando. Quer dizer, são quatro ou cinco jogadores que são dribrados. Esse é o mais recente porque tem gravado aí que eu sei que tem gravado. Quer dizer, tem, por exemplo, o gol de placa no Maracanã é um gol que sumiu a gravação. Na época era filme e sumiu uma jogada que é do bico da área do lado direito do Maracanã. O Gilmar joga a bola com a mão pro Pelé e o Pelé sai dribrando daí até contra o Fluminense e faz o gol do outro lado. Libra oito jogadores. Então, não tem esse, pelo menos o filme em televisão tem. Tinha, se não me engano, o Canal 2, que tinha, mas perderam essa gravação. Então, eu iria ficar aqui falando de um monte de jogadas. Olha, só tenho uma última pergunta. Dá uma cortada. Se puder falar mais sobre isso. Pode falar. Como nós tivemos grandes jogadores no Brasil, o Paulo César foi realmente um grande jogador, jogou na Copa comigo e ele tinha um problema de personalidade. o Paulo César que nós que convivemos com ele, nós sabemos. Quando ele foi para a Espanha, para mim, era um dos grandes jogadores e eu achava que ele ia se tornar um dos grandes jogadores no mundo. E por esse problema de personalidade, até talvez de criação, porque ele teve uns problemas familiares, aí teve um problema no casamento e isso eu acho que abateu muito ele. Eu poderia dizer vários jogadores. Por exemplo, o Jorge Best, que para mim poderia ser um dos grandes jogadores no mundo, foi um dos grandes pontas que eu vi, também teve um tipo de comportamento igual ao do Paulo César. E isso acontece com vários jogadores. Eu poderia citar vários nomes de jogadores que tiveram o talento que Deus deu, mas no seu comportamento fora do campo ou até por problemas familiares, ele não chegou a ser uma grande estrela. mas se tivéssemos que citar os grandes nomes do Brasil, eu acho que o Paulo César tinha que estar nessa lista. O que definia o futebol dele? São três frases. O Paulo César era um jogador que tinha uma facilidade muito grande de vibrar com a perna direita e com a perna esquerda. Ele tinha um arranque muito bom que poucos jogadores têm, tinha uma velocidade boa e jogava tanto na mação como no ataque. Então, o Paulo César era um jogador que jogava de cabeça em pé. Eu acho que a única deficiência do Paulo César pela altura dele, ele era esguio, era o cabeceio. Eu acho que foi a única coisa que faltou no Paulo César, mas o resto o controle de bola, ele batia bem com as duas pernas, debrava bem pelos dois lados, tinha boa velocidade. Então, realmente, pode se considerar um dos grandes jogadores. A do Edinho, que você falou? Você é filho de um artilheiro, você é um dos maiores artilheiros do futebol. Repete isso. A frase toda? E agora? Mais ou menos. Bom, realmente, o que me deixa impressionado é que eu, que fiz tantos goleiros sofrerem, eu que saí machucando e maltratando os goleiros no mundo todo, aí Deus me dá um filho goleiro. Eu não sei se isso é um presente, uma data de Deus, receber um grande goleiro na minha família, ou se é para eu ver mais ou menos como as famílias dos jogadores, ou dos goleiros, sofriam quando jogavam contra mim. porque quando os jogadores começam a aproximar da grande área nos jogos que eu vou ver o Santos que o Edinho está no gol, eu começo a rezar. Da mesma maneira que a minha mãe rezava para eu me machucar, eu começo a rezar para os caras não chutar. Meu Deus do céu, nossa senhora, não deixa chutar, porque tudo pode acontecer. Depois do chute a bola pode bater no chão, pode ser um frango, e o meu filho lá, eu falo, ai meu Deus, não deixa chutar. É um sofrimento danado. Você viu o goleiro apavorado quando você chegava? Ah, várias vezes. Fala aí. Muitas vezes eu via a briga do beck goleiro quando era falo, eu ouvia o cara, falava palavrão, aí marca cima, faz um falo, derruba ele, faz alguma coisa, várias vezes eu via. E eu fico também na mesma angústia quando o Edinho está no gol, embora ele já tenha provado, já tenha seu voo próprio, eu fico numa angústia porque eu fico rezando para não deixar chutar, não deixa chutar, porque se não chutar não corre o risco de ter uma falha ou qualquer coisa. Então realmente é uma aprovação, acho que é uma outra resposta que eu vou ter mais tarde, como nós já estávamos conversando, é uma outra resposta que Deus vai ter que me dar, porque tem muitas coisas que eu pergunto ainda que ele não me respondeu, sobre o Pelé, sobre o Etro. Fala de Etro, em Pelé, como é que é a relação com o Etro? É uma coincidência muito grande, porque quando eu estava falando que o Edson que é o que sofre, que é o que tem todos os compromissos, que tem as bases, o pessoal, todo mundo esqueceu do Edson. Agora o Pelé que veio depois, o Pelé que é o mito, o ídolo... Acabou o fio, vou trocar, vou trocar, vou trocar. Você já está falando do Pelé que veio depois. Adão, não está. Bom, olha, isso é uma coisa que realmente eu ainda, quando vou dormir, quando estou viajando, ou quando pegam o meu... vou fazer as minhas orações, eu fico indagando, perguntando a Deus, por que o Pelé? Porque eu não tenho ainda uma resposta. O Edson, que é quem sente, que é a pessoa que cuida do Pelé, é quem recebe toda essa carga. O Edson, pouca gente dá importância, pouca gente sabe que existe, nem querem saber se existe. E o Pelé, entende, é o que nós já falamos. Então, às vezes, eu realmente fico dizendo que um dia Deus vai me dizer por que isso. Um dia eu vou ter que ter, tendo uma explicação. Como eu também indago muito com respeito à morte. Porque quando morrer, quem vai morrer? Vai ser o Edson ou vai ser o Pelé que morrer? Porque o Pelé, eu acho que não morre mais. Aí, por coincidência, nós estávamos falando do meu filho que me faz sofrer. Poxa, o meu filho é o Edson. O Edinho veio com o Edson, o Edinho não veio com outro apelido. Podia vir até com outro apelido, pelo menos não sofria tanto, porque quem é o goleiro frangueiro ia ser o outro, não ia ser o Edinho quando xingassem. Então, tem certas coisas que realmente eu estou esperando a explicação de Deus. Nós vamos um dia conversar bem sério para ele me explicar direitinho por que, entende, acontece tudo isso. Vamos só parar e fazer a apresentação agora? É o seguinte, é um cartão... Para trás. Vai vir. Bom, bom, quem está falando com vocês é o Edson Arantes do Nascimento. Eu sei que tem muita gente que não vai conhecer, mas se eu falar o Pelé, aquele número 10 que fez mais de mil gols, que jogou na seleção, vocês vão saber, né? mas quem está falando aqui é o Edson, não é o Pelé, não. Um abraço para você. Ficou diferente, não tem nada parecido, né? Não tem nada parecido. Vamos fazer só ele em silêncio? Não tem nada parecido. Pode sair aqui. Não tem nada parecido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.